Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yoss e hoje eu tenho mais um vídeo de reflexão, um vídeo de mensagens para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, mas antes de começar eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui, mesmo que ele pareça, ele não está vindo para atacar religiões, ele não está aqui para desacreditar o que você acredita, para desacreditar a sua religião, sua crença, o seu local, eu não estou aqui para impor uma verdade, pelo contrário, eu estou aqui para provocar reflexão. Eu peço que vocês vejam esse vídeo ligando o filtro da razão de vocês, ou seja, o que eu falar aqui, vocês vão pensar sobre isso, vocês vão refletir, e aí vocês definem se fez sentido ou não, ok? A última coisa que eu quero é ser tomado como uma pessoa arrogante que acha que tem o controle da verdade, porque eu sei pouquíssimo, eu só quero compartilhar um pouquinho do que eu acredito, um pouquinho do que eu sei com vocês, tá? Então eu peço aí perdão a todo mundo se em algum momento eu estiver ofendendo vocês ou prejudicando de alguma maneira, e eu peço só que me escutem e debatam no campo de comentários também, tá? Bom, mas hoje nós vamos falar então da fé cega e da fé racional. Bom, vamos lá, né? Começa essa frase e já parece um pouco estranho. Como assim? Dois tipos de fé? Fé cega e fé racional? Como é que funciona? Bom, vamos começar, né? Vamos começar do princípio, né? Como diriam os comediantes. Na verdade, diversas civilizações no mundo já tiveram muitas crenças e muitos dogmas associados às suas culturas. Isso era uma ferramenta de controle e também de alienação de massas, tá? Então nós tínhamos crenças que as pessoas não questionavam, ninguém se perguntava se era verdade ou não, se fazia sentido ou não. As pessoas só aceitavam. Então, por exemplo, na Grécia, eles tinham uma cultura que eles acreditavam que Zeus era o senhor dos deuses, né? E que ele controlava os céus. Nós tínhamos culturas que nos diziam, na parte dos indígenas, que os trovões eram a ira de Tupã. Nós tínhamos diversas outras crenças de deuses com poderes sobrenaturais, seres que vieram aqui para salvar as pessoas, seres que vieram aqui para mostrar como as pessoas estavam erradas. E nós tivemos vários tipos de crenças diferentes, né? Isso pode, isso não pode, isso aqui é certo, isso aqui é errado, você acredita nisso, você não acredita. Então, ficou uma confusão, tá ligado? Ninguém mais sabia no que acreditar. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a simplesmente aceitar o que diziam para elas sem pensar a respeito. Alguém me dizia alguma coisa e eu aceitava na hora, tá? Só que, basicamente, a pessoa que ela recebe alguma informação, alguém fala alguma coisa para ela, alguma coisa de âmbito espiritual e ela aceita na hora, essa pessoa vai ter uma fé cega. Por quê? Porque ela ouviu algo e ela assumiu como verdade. Ela disse que isso aí já é real, é assim que funciona. Só que você não pensou se isso faz sentido ou não. Você simplesmente decorou, você não aprendeu, você não interiorizou o ensinamento, você simplesmente decorou ele. Logo, você não tem convicção, você não tem determinação para defender ele. Não de verdade. O que você tem, às vezes, é teimosia, né? Então, uma pessoa que tem uma fé cega é como alguém que constrói uma casa em cima da areia. Quando vem a chuva, vem a tempestade, dá um terremoto, a sua casa simplesmente, ela vai embora. Ela se destrói. Porque você colocou ela num terreno que não era forte. Quer dizer, você não tinha pilares fortes da sua crença para que ela não se abalasse. A pessoa que tem a fé cega acontece uma grande desilusão na vida, um grande sofrimento, uma grande decepção, e essa pessoa para de acreditar nisso. Quantos são os casos de pessoas que acreditavam em diversas religiões, em diversas doutrinas, e por conta de uma decepção na vida não acreditam em mais nada? E não estou falando só no caso dos ateus e dos agnósticos. Tem pessoas que às vezes estavam numa crença e sofrem uma grande desilusão e agora não aceitam mais nada. É tudo mentira, todo mundo quer manipular, é tudo sem vergonhice. Essa é a fé cega, pessoal. A fé cega é aquela que não consegue estabelecer um debate direto, um debate lógico, um debate que faça sentido. E aí no outro lado da moeda, nós temos a fé racional. O que é a fé racional? A fé racional é quando alguém te fala alguma coisa de âmbito espiritual, de Deus, de religião, de doutrina, e você para para pensar sobre isso. A informação entra, ela passa no seu cérebro, você começa a pensar, isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz. Isso aqui é bom para mim? Ou será que não é? Será que isso aqui tem lógica ou não tem? Sabe, você começa a se questionar se isso é verdade ou não, se isso é bom para você ou não, porque independente do que seja verdade, do que seja mentira, você tem que estar com o que é bom para você, o que faz sentido para você, afinal, cada um vai acreditar numa coisa. E aí quando você passa esse filtro, nas informações que você recebe, você começa a acreditar nas coisas, não porque alguém te disse que era certo, mas porque você entende por que isso está certo, porque você entende o processo dessa crença, sabe, você entende como que determinada coisa funciona. Logo, quando acontecem todas as tristezas da vida, as desavenças, aquela tempestade, etc., a sua casa não cai, porque a sua casa foi construída em cima de pilares de aço com concreto. Ou seja, as adversidades da vida vieram, elas bateram em você com toda a força, mas você compreendia tão bem a sua crença que você não caiu, que elas não desmoronaram, você não parou de acreditar nas coisas, porque você já tinha filtrado o que você achava que era bom ou ruim para você. Então, a fé racional é aquela que pode chegar na frente de um cientista, chegar na frente de um psiquiatra, de um psicólogo, de um pesquisador, e você pode tranquilamente defender essa sua convicção. Você consegue defender as suas crenças. Você tem argumentos lógicos. Você não vai falar simplesmente é assim porque é verdade, ou quem duvidar vai para o inferno, ou se você duvidar de Deus, ele te castiga, ou porque o meu pastor disse. Não, você vai chegar e você vai explicar para a pessoa o porquê. Se a pessoa não quiser ouvir, aí a questão vai ser dela. Mas você tem argumentos. Uma fé racional é aquela que pode confrontar a razão, confrontar a ciência, e mesmo assim, prosseguir. E a grande questão é que quando uma pessoa que tem uma fé racional vai até um local que diz o contrário, essa pessoa não fica irritada. Ela não começa a falar, não é assim, é mentira, vocês estão, tudo errado, eu que estou certo, não sei o quê. Ela não detém a verdade. A pessoa que tem a fé racional, ela vai analisar, e ela vai ficar muito feliz se o que ela acreditava não era verdade, porque ela aprendeu uma coisa nova. Pensa, pessoal. Nosso objetivo é expansão de consciência, a gente expandir a nossa mente, começar a enxergar novas coisas. E quando a gente se permite aprender sobre diversas questões, através do crivo da razão, ou seja, se alguém te falar uma coisa absurda, você não acredita, né? Então, você começa a se ver livre, você se vê livre de dogmas, de culpa, de medo, de ânsia, disso é proibido, isso não pode, isso está errado, você vai ser punido, você vai se ferrar. Não, cara. Você vai simplesmente acreditar naquilo que faz mais sentido para você. Pensa numa situação seguinte, se um cientista chegasse, tá? E você vê na TV, ele fala, pessoal, eu descobri que o centro da Terra é feito de chocolate. Tá, você vai rir da minha cara agora para esse meu exemplo. Mas vamos lá, você vai acreditar direto que o cara falou que o centro da Terra é feito de chocolate? Olha, cara, eu acho que não. Acho que você vai pedir para ele ter provas, experimentos, argumentação, você vai pensar se tem lógica ou não depois que ele falar. E aí sim, você vai aceitar ou não esse conceito. Se você faz isso com a ciência, por que você não pode fazer isso com a religião? Por que você não pode analisar os ensinamentos que alguém te passa e você pensar se faz sentido ou não? Pessoal, não é pecado, não é errado você questionar o que diz a Bíblia, o que diz o Torá, o que diz o Alcorão, o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o que diz qualquer local que você for, qualquer livro sagrado. Na verdade, você questionar algo não é falta de fé, e sim porque você quer encontrar o que realmente é verdade. Sabe, vocês não podem ficar com esse medo de que se vocês questionarem vocês estão sendo filhos ingratos, vocês estão sendo pessoas ruins, vocês estão indo contra Deus. Não, vocês estão buscando iluminação. Deus não criou as pessoas para serem plenos robôs. Ele não é um Senhor que não deixa os filhos questionarem nada e você anda por esse caminhozinho aqui que eu quero e o resto que eu não quero tudo se ferre, não são meus filhos. Não, nós somos criados para expandir e aprender. Nós temos que levar isso para a nossa vida. Uma pessoa não precisa aceitar tudo o que falam para ela direto para ela estar certa ou estar errada. A pessoa tem que ter um crescimento. Questionar-se é expandir a mente, questionar-se é adquirir sabedoria, questionar-se é estar aberto a um novo mundo. Muitas pessoas acham que a fé e a razão são coisas opostas, são coisas que não dá para dizer fé raciocinada, fé racional, porque não faz sentido. Porém, eu digo para vocês que são complementares. Uma está dentro da outra. A fé é o que expande os seus horizontes, é o que te faz enxergar coisas que você não via antes e que você também julgava impossível. Ou seja, você começa a ver além dos seus cinco sentidos do seu mundinho. e a ciência que representa nesse caso a razão, ela vem para que você analise se isso é verdade ou não. Ela vem para aperfeiçoar você. Ela não vem para desmentir a sua crença, porque é só você que vai dar o último veredito. Ela vem para te ajudar a analisar o que é bom para você e o que não é. Ninguém é o dono da verdade. Não existe ninguém que possa dizer que mantém toda a verdade. Se a pessoa fala isso, ela tem mais de arrogância do que de sabedoria. Nós somos seres muito pequenos para entender toda essa complexidade desse universo. Nós não temos inteligência suficiente para compreendermos a vontade do nosso Criador, o que Ele quer de nós, como o mundo funciona. Nós somos seres que devem ser considerados eternos mestres e eternos aprendizes. Mestre porque a gente ensina a coisa para outras pessoas e aprendizes porque a gente sempre tem outras coisas para absorver, novas lições para aprender. Sabe que a fé cega e a ignorância elas só beneficiam alguns, e eu vou ressaltar alguns, eu não estou falando de todos, alguns líderes religiosos, alguns pastores, alguns pais de santos, alguns mentores espirituais, alguns padres, alguns gurus, porque essas pessoas tendo um rebanho, digamos, tendo pessoas escutando eles, um público que não se questiona e aceita tudo o que eles falam, eles podem fazer você acreditar no que eles querem, o que é conveniente para eles. e aí as pessoas viram massa de manobra, você vai questionar uma pessoa sempre sobre uma decisão que a pessoa vai tomar e você pode ser enganado, você pode ser manipulado. Cara, ninguém precisa parar de ir para a igreja católica, igreja evangélica, para o templo, não precisa deixar de ir para o centro espírita, para o terreiro, sabe, para a sinagoga, você não precisa deixar de fazer isso para ser uma pessoa com fé racional, é só você ir lá, você ouvir sim o conhecimento está sendo passado, você ouvir a pregação, ouvir a palestra, ouvir a mensagem e você refletir depois. Já não tem mais espaço, pessoal, para a gente ficar se limitando a só o que uma pessoa diz, está na hora de a gente começar a assumir responsabilidade, está na hora de a gente começar a se questionar e daqui a pouco se você acredita que um livro, por exemplo, a Bíblia, tudo que está ali está certo e não existe nada a ser questionado, então interprete na sua interpretação, na sua visão, tá ligado? Porque cada um vai entender de uma maneira diferente, pode ser que sua mãe entenda uma passagem ou ensinamento de uma maneira diferente, você entende de outra, o seu padre entende de outra, então assim, começa a assumir um pouco a responsabilidade, pessoal, vamos começar a pensar um pouquinho melhor, porque a fé racional é aquela que vai te ajudar realmente quando o bicho pegar, a fé cega ela pode até te enganar, só que é como tapar o sol com uma peneira, é como você se defender de uma flecha com um escudo de papel, agora quando você tem a fé racional ao invés da fé cega, você consegue se defender com um escudo de metal, a flecha vai parar porque ele é sólido, então pessoal, não pensem que questionar é errado, questionar é como você adquire conhecimento, o conhecimento espiritual, o conhecimento esotérico, o conhecimento religioso, assim como o científico, tem que estar em eterna evolução, a gente não precisa seguir o que alguém disse porque o meu pai me ensinou assim, porque o meu avô me ensinou assim, porque as pessoas há 500 anos atrás falavam assim, não cara, o mundo vai evoluindo e os conhecimentos também, vamos expandir nossas consciências, mas vamos fazer isso sempre com respeito, vamos respeitar todas as crenças, e se uma pessoa não quer seguir essa linha, nós temos que respeitar totalmente também, cada um tem o direito de acreditar no que quiser, se a pessoa quiser ir para a igreja e continuar acreditando apenas no que o padre diz, ela pode, se isso faz bem para ela, muito bom, se a pessoa vai para um centro espírita e recebe uma orientação de um palestrante e quer acreditar no que ele disse, e fez bem para a pessoa, que bom, mas para aqueles que não estiverem mais satisfeitos com as meias respostas que recebem nos locais, que procure a sua verdade, como a verdade não tem dono, então a gente vai buscando as verdades relativas, a única coisa que eu acho que pode ser dita, dizida é horrível, possa ser dita como uma verdade inquestionável, e isso eu boto minha mão no fogo, é a regra do amor, a lei do amor, amar as outras pessoas, fazer o bem aos outros e fazer para elas apenas o que gostaria que fizessem para ti, você fazer para elas o que você queria que elas fizessem para você, fora isso, o resto é questionável, galera, a gente ainda está em uma etapa muito preliminar, nós somos aprendizes de um baixíssimo nível, nós temos muitas coisas para deslumbrar ainda, temos muitas verdades para conhecer, muitas teorias esotéricas para estudar, não vamos nos fechar só no nosso mundinho ali, vamos abrir a mente, cara, aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça e olhos para ver, que veja, como disse Jesus, tem pessoas que vão estar prontas para ouvirem outras coisas, tem pessoas que não, tem pessoas que vão aprender um pouco em cada lugar, eu posso aprender um pouco na igreja católica, um pouco na evangélica, um pouco no budismo, um pouco no centro de um bando, um pouco no espiritismo, um pouco no judaísmo, no taoísmo, em qualquer lugar, cara, se eu aprender um pouquinho em cada ponto, pode ter certeza que você é uma pessoa com conhecimento espiritual muito maior do que aquele que só aceitou o que alguém dizia, vamos nos libertar dessas correntes de dogma, de que isso é errado, isso aqui é ruim e vamos buscar a nossa verdade, chega só de a gente aceitar dos outros, vamos buscar a nossa, as respostas você vai encontrar dentro de você através dessa análise e não lá fora em algum lugar. Mas pessoal, é isso aí então, espero não ter ficado muito confuso, muito travado esse vídeo, eu sei que eu rejei muitas vezes, espero que você tenha entendido a diferença entre fé racional e fé cega, de novo, não estou atacando sua religião, tanto que eu falei de várias aqui, você pode acreditar em qualquer coisa que você quiser, eu só estou dando uma minha visão, que eu acho mais bacana a gente pensar sobre as coisas antes de assumir como verdade, tá? mas cada um é livre para acreditar como quiser, ok? E eu vou respeitar sempre todo mundo, não importa como elas pensem e o que elas pensem, tá? É isso aí então, pessoal, muito obrigado, esse vídeo aí está com a licença liberada, então você pode compartilhar em qualquer lugar, botar no Facebook, no Twitter, upar no seu canal e está liberado aí para a gente discutir, deixa nos comentários ali, né, ali embaixo, a sua discussão, o seu debate, mas vamos fazer isso com respeito, tá? Sem ofender as outras pessoas, vamos dar nossos argumentos e ouvir os dos outros também, que assim a gente cresce. Então, pessoal, muito obrigado por ter me ouvido e até mais. Fui.